Ah, então você vai viajar, né? Que coisa boa, viajar é tudo de bom. Mas e a mala? Você já sabe arrumar? Mesmo você que já sabe arrumar a mala, confere as minhas dicas aqui até o final que eu tenho certeza que você vai dar um plus na hora de organizar essa mala e aproveitar muito bem o espaço. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Luana e hoje eu vou estar com você na arrumação da mala de viagem. Eu tenho dicas do que levar na mala despachada, do que levar na mala a bordo, dicas para acomodar os seus itens, combinação de looks, como aproveitar todo o espaço da sua mala, itens essenciais na hora de viajar e o melhor, sem o uso de produtos organizadores. Você só vai usar aquilo que você já tem em casa, não vai precisar comprar nada e vai fazer uma maló muito bem feita. Primeira coisa de tudo, qual que é o motivo da sua viagem? É trabalho, férias, internação? Porque tem gente que viaja para se operar, fazer tratamento. Você sabendo qual o motivo da sua viagem é a primeira coisa que você tem no planejamento e isso vai definir o que você leva ou não na sua viagem, certo? Parece até um pouco bobo eu falar isso, essa questão primordial da viagem de qualquer pessoa e é óbvio isso, mas acontece que a principal causa de uma mala mal feita é a pessoa não fazer a mala de acordo com o intuito da viagem. A pessoa vai viajar a trabalho, que vai durar três dias de viagem, faz uma mala de férias, fica imaginando, ah, vai se acontecer isso, vai se acontecer aquilo outro e acaba levando muita coisa na mala, às vezes coisas que seriam necessárias a pessoa não leva e outras coisas ela leva em grande quantidade e não usa aquilo que levou. Então eu estou aqui para fazer uma mala inteligente com você. Então para fazer o seu planejamento, você vai definir motivo da viagem, duração da viagem, temperatura que vai estar lá no destino da sua viagem, tipo de hospedagem, se lá onde você vai ficar hospedado é um hostel, é um hotel, é uma pensão, é a casa de um familiar, se nesse lugar vai ter armário para você guardar suas coisas assim que você chegar, isso é bem importante. E se você tem dificuldade para fazer a mala, não deixe para a última hora, até os mais organizados sempre acabam esquecendo alguma coisa e pelo simples fato de fazer as coisas com pressa. Então fazendo esse planejamento, você vai fazer também uma lista das coisas que você considera importante levar. Faz uma lista no bloco de notas do celular mesmo. Sempre que você lembrar alguma coisa que você considera muito importante de levar, você vai lá e anota no celular para você não esquecer. Porque o planejamento não vai permitir que você esqueça alguma coisa. Vai te dar tempo para você lavar uma peça de roupa, um calçado, alguma coisa que você queira levar e que demora um pouco mais para secar. vai te permitir montar uma mala inteligente de verdade, que é aquela que você usa tudo que você leva. Porque uma mala bem feita evita até gastos desnecessários. Porque imagina só, se você esquece o carregador do celular, vai ter que comprar um, né? Feito esse planejamento breve e indispensável, vamos para a prática. Vamos lá, pessoal. Eu vou montar uma mala com peças de inverno e verão, para vocês analisarem as duas possibilidades. E a melhor maneira para você fazer a sua composição de looks é espalhar as peças que você pretende levar. Porque assim você vai ter um panorama daquilo que combina, né? Você faz a sua combinação e, de preferência, peças que dêem para aproveitar pelo menos duas a três vezes, que é o ideal, né? Você não precisa espalhar dessa maneira que eu espalhei aqui, né? Bem arrumadinha. Porque eu fiz de uma maneira bem didática, para vocês entenderem. E eu vou passar por cada cantinho aqui. Por bolsa, por mochila, meias, sutiãs, itens de higiene pessoal. Mas o importante é você espalhar aquilo que você tem, sem preguiça. Não vem com aquela de Ai, Luana, mas eu vou ter dois trabalhos. Um de espalhar as coisas e depois para fazer a mala. Mas vai por mim. Fazendo desse jeito, você vai montar uma mala que você vai usar tudo que você leva. Pronto. Você já vai decidir o que você vai levar de roupa. Você já sabe que clima que está fazendo lá no seu destino. E o que eu falei lá no começo do vídeo, que é importante também, o tipo da hospedagem. Lá onde você vai ficar hospedado, vai ter armário para você guardar suas coisas? Ou não vai ter? Isso é importante na hora de você fazer sua mala, porque se você tiver um armário para você guardar suas roupas lá, não tem problema algum você colocar suas roupas assim, espalhadas, uma sobre a outra. Não tem problema nenhum. Você pode colocar as roupas empilhadas aqui dessa maneira. Agora, se você não tiver lugar para guardar suas roupas lá, a hora que você chegar, você vai usar essa mala de gaveta ou de guarda-roupas. Então, para usar dessa maneira, o que é importante fazer? Você vai ter que colocar suas roupas empilhadas assim para facilitar a visualização e a retirada também. Porque se você deixar a sua roupa uma sobre a outra, toda vez que você for pegar uma peça, você vai acabar bagunçando o que está organizado. E isso aí não é legal para a sua viagem, tá? Então, um detalhe importante, toda mala rígida, ela tem essa estrutura de ferro aqui. Cada mala vai ter um espaço diferente, tá? Então, vai ser um quebra-cabeça aí com a sua mala. Tem gente que gosta de colocar os calçados aqui no fundo da mala. Agora, se você for usar a sua mala de gaveta e colocar as coisas empilhadas uma do lado da outra, como eu vou fazer aqui agora, não é interessante colocar os calçados por baixo, porque daí ele vai ficar sem sentido, vai ficar fora de mão para você. Toda vez que você precisar de alguma coisa, tem que ir lá no fundo da mala para pegar. Mas é uma coisa bem importante vocês aproveitarem esse espaço que fica aqui, tá? Mesmo com as roupas empilhadinhas, aproveita bem o espaço e está super ok também. E para você que vai colocar os calçados aqui no fundo da mala mesmo, uma dica que eu dou para aproveitar super o espaço é colocar as meias já dentro do tênis, o sapato. Isso vai servir até de estrutura para não ficar com o tênis amassado e vai aproveitar super o espaço, tá? Aqui, por exemplo, na minha vai dar bem certinho de colocar com o tênis aqui bem acomodado. Vai dar super certo, vai aproveitar bem o espaço. E se você está com o calçado sujo, vai ficar com o calçado sujo para colocar dentro da mala, uma dica é você aproveitar aqueles saquinhos que já vem na caixa de sapato mesmo. Às vezes, a bolsa que a gente compra sempre vem esses saquinhos aqui de TNT. Eu acho que todo mundo tem em casa e quando você comprar alguma coisa que tiver, guarda porque vai servir para isso. Então, quando você tiver um calçado sujo, a hora que tiver calçado sujo, é só envolver o calçado ali e guardar assim. Esse tipo de saco aqui, por exemplo, que já vem com um fecho, né? Um barbante aqui, pode servir para colocar as roupas sujas. Uma dica que eu dou, para quem não faz uso de lavanderia do hotel, sempre volta com roupa suja, vai deixando as roupas sujas do lado avesso. Assim, você não perde elas no meio das roupas limpas. Então, deixa as roupas do lado avesso e coloca dentro de um saquinho desse que está super ok também. Mas vamos agora para a empilhação das peças. Eu suponho que você aí já tenha visto a playlist que eu tenho aqui no meu canal ensinando algumas dobras. Essa playlist só vai crescer. Então, eu suponho que você já tenha as suas peças aí todas dobradinhas, prontinhas para você colocar dentro da gaveta. Vem aqui comigo. Da gaveta não, da mala. Ai, Luana, mas colocar as minhas coisas empilhadas desse jeito, com dobra ou enroladinha, vai amassar muito. É, amassar vai ser um pouco... Vai ser inevitável, na verdade, você chegar com as suas roupas sem amassar, no seu destino. Mas, elas só vão amassar muito se você socar. Se você fizer uma mala assim, socada. Aí, o problema vai estar na sua quantidade de peças que não está de acordo com o tamanho da sua mala. Então, você vai precisar de mais uma mala para guardar as suas coisas. Mas, colocando assim, de uma forma ok, tranquila, sem apertar, elas não vão chegar tão amassadas assim no destino, não, tá? Ah, então, beleza, Luana. Já empilhei, já guardei. Tá tudo acomodado dentro da mala. Mas os meus casacos, as minhas roupas mais estruturadas, como é que eu vou guardar aí dentro dessa mala? Então, gente, para as roupas mais estruturadas, que não é viável dobrar, por exemplo, essa peça aqui, que já tem um bojo, já tem uma estrutura diferente aqui, para essas peças que não é bom não dobrar, às vezes não dá para dobrar, dobrando ocupa mais espaço que deixar aberto, essas peças você deixa por cima. E vão ser as primeiras que você vai retirar a hora que você abrir sua mala. uma peça de couro, dessa daqui, por exemplo, ela vinca, não pode ficar amassada, enrolada, então, esse tipo de peça também você vai deixar esticada por cima. Vai servir até também para envolver e prender bem as suas peças no final. Uma jaqueta dessa aqui, por exemplo, se você enrolar ela, ela vai fazer um volume muito grande na sua mala. Então, você deixa ela espalhada. preferir também colocar ela assim, para as mangas não ficarem soltando, batendo nas altas depois. É só você colocar assim. Dependendo do seu destino, pode valer a pena você tirar a peça mais pesada que você tem e já ir com ela a bordo. Ir com ela tirar cola ou ir usando ela mesmo. Por exemplo, um casaco grosso, assim, esse daqui, por exemplo, um casaco alcochoado desse que ocupa muito volume é interessante você já ir usando. Mas, se você está saindo, por exemplo, de um lugar como aqui onde eu moro, 40 graus, não tem condição nenhuma, 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 eu sair usando uma coisa dessa daqui. Isso aqui precisa ir na mala. Então, esse aqui dá para dobrar uma vez e você coloca por cima de todas as coisas. Assim que você chegar no seu destino, as primeiras peças a serem retiradas vão ser os casacos. Assim, vai estar bem organizado para você usar e não vai amassar. porque dependendo do tipo de peça, amassa e nunca mais volta. Às vezes tem um ombreira, uma coisa mais assim. Sutiã, gente, tem produto organizador que serve para você colocar o sutiã para evitar que ele amasse o bojo, quebre o aro. Só que, eu particularmente não acho interessante porque vai ser uma coisa a mais para você carregar na mala e o organizador de sutiã ocupa bastante volume. Então, se você quer aproveitar o espaço, é só deixar um espacinho reservado para você acomodar o seu sutiã aberto mesmo. Aqui, por exemplo. Mala é quebra-cabeça, tá, gente? Cada um tem uma e certa quantidade de coisas, de itens, mas seguindo esse princípio de organização, de acomodação das coisas aqui que eu estou mostrando, você vai aproveitar muito pelo espaço para fazer uma mala bem feita, pode ter certeza. Nesse bolsão, então, você pode colocar meias, calcinhas, cueca, roupa íntima, lenços, máscaras, pode ficar aqui nesse bolsão, eu acho que fica bem prático também. agora você, se você é daquelas pessoas que tem medo de precisar abrir a mala em algum lugar e as pessoas verem, verem, virem as suas coisas assim, as suas calcinhas, parar numa alfândega, sei lá, e precisar mostrar o que tem, você pode colocar nos saquinhos que eu falei, nos saquinhos de roupa suja, coloca as calcinhas aqui dentro e coloca aqui dentro também, sem problema nenhum. Como eu sei que você é uma pessoa organizada e planejada e vai seguir as dicas que eu estou te dando aqui nesse vídeo, você vai fazer o seguinte, os seus produtos de higiene pessoal tem kits de viagem para vender, tá gente, supermercado é super fácil de encontrar, mas se você não tem esse kit, eu por exemplo, eu dou sem um kit desse agora, passe a comprar produtos de higiene pessoal que tem 100ml, no máximo de 100ml que é o permitido para levar a bordo, tá, dependendo do seu destino, se for uma viagem internacional, por exemplo, você não pode levar mais que um produto com mais de 100ml na bagagem de bordo, então, esse aqui é para bagagem de mão, você já compra os seus produtos em miniatura, em até 100ml, assim você não vai ter o gasto de comprar produtos organizadores e você já aproveita na embalagem pequena que facilita para a sua viagem. Aqui no Anessia Cair, Anessia Cair todo mundo tem, tá gente, eu falei que a gente não vai usar produtos organizadores, mas é um produto organizador específico para a mala, tá, o único produto organizador eu acho que eu estou usando aqui é uma necessaire, uma coisa que todo mundo tem, essa daqui é até brinde da VATAM, VATAM patrocina a gente. Então, você vai colocar os seus produtos de higiene pessoal dentro da sua necessaire, um lencinho umedecido, escova de dente, fones de ouvido para você colocar dentro da mochila ou da sua mala de bordo. Você vai levar o principal óculos escuro, fones de ouvido, máscara, carregador de celular, seus eletrônicos, computador, tablet, celular, vai tudo na sua bagagem de bordo. E você precisa usar no dia a dia que você acha essencial, faz um kit de sobrevivência para colocar na sua mala de bordo, na sua mala ou na sua mochila de bordo. Documentos, passaporte, carteira, dinheiro. Também é importante levar uma troca de roupa. Quem viaja sabe que pode acontecer o imprevisto ou às vezes a sua mala despachada acaba sendo escraviada ou atrasa para chegar no seu destino e você pode passar por esse tipo de dor de cabeça. Então, leva uma troca de roupa dependendo do seu destino vale a pena levar até duas. Mas uma troca de roupa já é o suficiente para você não passar nenhum perrengue. Pelo menos evitar o perrengue porque assim você não vai ficar na mão usando a mesma roupa por horas e horas você vai ter que tomar um banho e se trocar. Itens salva vidas de viagem. Eu acho que todo mundo deve ter esses itens com a balança portátil. Vou deixar a imagem aparecendo aqui para você sempre conferir o peso da sua bagagem. Isso é muito importante principalmente para quem vai fazer viagem de compras, né? Precisa estar conferindo o peso da bagagem. Um ferro de passar. Tem gente que não manda a roupa para o hotel que acaba sendo poderoso, caro para mandar lá vai passar. Prefere levar o seu ferro de passar? De preferência bivolt, tá gente? E leva o seu ferro para passar a sua própria roupa e também para quem faz viagem internacional comprar um adaptador de viagem internacional. Isso salva muito. Você chega no seu destino internacional com a bateria descarregada daí você vai descobrir que você não tem tomada que serve nas suas coisas. Na verdade as suas coisas não servem nenhuma tomada o seu adaptador vai estar ali prontinho vai te salvar você tem que ter é item essencial. Então bora lá terminar essa mala desse lado aqui tem zíper eu dou preferência para colocar os calçados porque calçado é uma coisa que solta com muita facilidade então eu prefiro colocar os meus calçados desse lado e desse lado da minha mala inclusive nem tem aquele ar aquele ferro. Biquíni, gente uma dica você pode colocar aqui junto com as lingeries e está ótimo mesmo você que vai fazer uma viagem para um lugar de clima frio eu acho que vale a pena você levar uma roupa de banho um biquíni ou um maiô porque pode ser que onde você fique hospedado tenha uma piscina aquecida e daí você fica na mão porque não levou uma roupa de banho então leva uma ou duas peças e já vai ser bem ok e você não vai ser perdido e desprevenido. Prontinho uma linha bem feita fechada prontinha para minha próxima viagem ai como eu queria viajar de verdade eu não vou viajar agora né mas você aí vai então salva esse vídeo para você conferir todas as dicas que eu dei novamente vai que você esquece alguma né então é importante salvar e bem importante também você se inscrever nesse canal para você não perder nenhum vídeo e nenhuma dica grande beijo até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí